Olá, a paz de Deus! Eu sou Ricardo Donizete do site Quero Clarone www.querooclarone.com.br fazendo esse vídeo aqui para mostrar para você uma das nossas aquisições clarinete de madeira Normandie, francês antes de falar do clarinete, quero dizer o seguinte o objetivo de fazer esse vídeo é para mostrar a transparência da nossa empresa com esse instrumento aqui eu sei que às vezes você tem interesse de comprar um clarinete um clarinete de qualidade e às vezes não sabe onde procurar não sabe de quem confiar, na verdade e nós estamos aqui com esse objetivo de passar a transparência desse clarinete e qualquer outro você pode ver aqui, nós estamos falando de quase 10 clarinetes que nós vamos fazer vídeos para passar essa transparência então fique tranquilo você está comprando de uma empresa idônea uma empresa referência em Clarones que obviamente está atrelada aos clarinetes que nós temos experiência nisso sabemos necessariamente o que você precisa para estar tocando na igreja se está tocando em orquestra, quem sabe e até mesmo em casa, com um hobby enfim, temos experiência sabemos necessariamente o que você precisa como o instrumento deve ter na sua qualidade para que a gente possa fazer esse equilíbrio para que você possa comprar um clarinete com preço bom e obviamente com qualidade excelente esse aqui é o Normandie vou mostrar todo o detalhe que eu acho interessante para que você precise ficar sabendo para que você ligue para nós compre online, enfim mas compre com segurança sabendo necessariamente aquilo que você vai receber na sua casa foi efetivamente o que foi falado aqui no vídeo foi passado por telefone ou até mesmo nas fotos Normandie é uma marca que pertence ao conglomerado Leblanc a Leblanc hoje não deixou de existir porque a Summer comprou e não está mais utilizando a marca Leblanc até ao meu conhecimento isso é verdade pelo que eu andei pesquisando em relação a isso mas na época da fabricação do instrumento é um clarinete muito legal inclusive tem muitos músicos clarinetistas hoje tocam profissionalmente um inclusive deles veio aqui na nossa loja eu não vou falar o nome dele porque ele não deu permissão eu nem estava sabendo que ia fazer esse vídeo mas ele mesmo falou ele veio tocar alguns bifes para os alunos dele e ele falou eu comecei com Normandie então você vê que legal hoje o músico ele vai realmente fazendo a sua troca vai comprar hoje ele toca um Yamaha Custom mas ele passou para o Normandie ele falou muito bem nessa marca tocou, gostou, achou legal e eu fico contente de saber porque é um instrumento que tem um preço legal tem um preço bacana muito mais barato que um chinês de madeira hoje é novo e você tem uma qualidade muito boa qualidade de instrumento francês que nem se compara infelizmente hoje a um clarinete chinês e isso quer dizer que você pode ter sim na sua casa um clarinete com qualidade francesa um instrumento com madeira de madeira com um time bacana bem afinadinho bem regulado e obviamente gastando um pouco olha só aqui tem o logotipo Normandie só que às vezes ele é pouco apagado tá tem o Normandie aqui em cima também ó olha só aqui tá vendo ficou mais nítido aqui em cima tá madeira de instrumento é grenadilha muita gente fala é por mais eu acredito que seja grenadilha tá tá todo hidratado tá sem trinca sem avaria nenhuma na madeira sem sinais de pinagem nada tá intacta tá zera como diz o povo aí tá cortiças trocadas como você pode ver aqui olha só ok tá muito bacana tá sapatilhamento a gente trocou colocamos sapatilha de borduche ou braduche como você queira dizer e o sapatilhamento JGG que é considerado o melhor sapatilhamento que nós temos aqui no Brasil tá foi feita a regulagem inteiramente por mim com a ajuda do meu técnico obviamente de um clarinetista pra saber efetivamente que o instrumento tá bacana tá pronto pra tocar tá como falei madeira hidratada sapatilhas novas banho de níquel nas chaves também então elas estão todas brilhando não tem nenhuma parte do instrumento que não tenha o níquel novo tá olha aqui a campaninha que legal tem também o logotipo aqui só que tá um pouco apagado não vai mostrar muito bem pra vocês só olho no mesmo que vocês conseguem enxergar tá infelizmente o que mais o que acompanha o instrumento né obviamente o barrilete aqui também acompanha o kit boquilha nesse caso tá com uma boquilha Yamaha 4C isso boquilha Yamaha 4C tá então já é uma boquilha legal né não é a a queridinha dos canetistas que no caso é a Van Doren mas já chega uma boquilha até interessante o estojo o estojo muito indica que ele é original mas muito bem conservado tá vocês podem ver aí ok olha a parte interna estofado dele também tá tudo legalzinho tá tem alguns sinais aqui principalmente onde fica a cortiça né que passa aquele produtinho na cortiça gruda aqui no estofado tá mas no aspecto geral tá legal ok e agora eu vou montar o instrumento vou tentar tirar um som eu não sou clarinetista tá deixar bem claro isso então aqui eu posso falhar aqui então vou tocar o grave agudo não vou ter técnica igual o clarinetista tem mas o objetivo aqui é de mostrar um pouco do som e acredito que eu vou cumprir com essa missão legal tocar um trechinho do hino vou ficar até em pé aqui pra dar a infância no instrumento e espero que vocês gostem tá do som desse instrumento então ó o Isso aí, clarinete Normandie, madeira, francês, modelo intermediário da marca Normandie Preço muito legal, acredito que você vai gostar bastante Entre em contato conosco, tenho certeza absoluta que eu tenho um clarinete que você vai gostar Deus abençoe para assistir esse vídeo e ótima escolha